Bom, hoje eu chamei meus amigos aqui no Minecraft pra jogarmos uma nova addon. Tem o Shin, Tereba e Kratos. Bom, essa addon aqui tem várias coisas, tipo, raças diferentes, olha só, Skypiea, Lunaria, Fishman. E tem também muitas frutas que podemos testar. Além de espadas, é claro, tipo, olha a Tripocatana. Hoje aqui no Minecraft, eu junto com meus amigos, vamos tentar ficar o mais forte possível nessa addon. Claro que pra ajudar a gente, cada um vai receber 30 Lucky Blocks que ele pode quebrar pra conseguir pegar recursos. E depois os recursos que você pegar, você vai ter que utilizar pra batalhar uns contra os outros e ver quem vai ficar mais forte no One Piece hoje. Bom, então é o seguinte, meu amigo Kratos, Shin e maninho Tereba. Sim. É, então. E aí, meu mano? É isso então, né? Robara o que, meu? Robara o que, meu? Pô, os cara pegou o meu que eu não tenho nada a ver, né? Robara alguma coisa, meu. Já vou logo adiantando. Tá, mano, a gente vai começar, a gente vai começar esse vídeo aqui resolvendo o problema, tá ligado? Isso aqui tá passando dos limites, mano. Hoje o Shin me roubou. Devolve meus pãos. É! Ele roubou, ele tinha roubado meus pãos, Robara. Mano, o cara não é mais do que Blocks. É o seguinte, devolve... Que isso, que isso. É, então. Vocês vão cobrar ele. Se ele devolver meus pãos, eu devolvo os Lucky. Eu tenho 30... Você pegou nosso. Eu roubei. Eu roubei. Eu roubei. Eu roubei 30 Lucky Su e 30 pão do Kratos. Então, hein? É, também, pode ficar aí com vocês, hein? Tchau, tchau. Devolve, senão aqui não tem nada... Tá fora. Aê, meu Deus. Que ódio! Agora devolve o merda aqui, mano. Para com isso, mano. Eu nunca roubei nada assim, mano. Tô brincando, tá aqui. Então, meu maninho, Tereba, pega aí. Aê, aê. Só porque eu já tô bondoso. Agora eu tenho 60 pães. Mano, pra você vencer e me roubar, eu juro por Deus que eu vou te combar, mano. Até você cair no... Nossa, no oceano. Eu vou te combar do Minecraft pra vida real. Você vai ser combado em três línguas diferentes, mano. Bom, deixa eu selecionar agora aqui o que eu tenho que fazer. Nossa, olha Ah, peguei tritão Eita Eita Eita, do nada Eita, que legal E aí, qual Ah, óbvio que a raça eu vou pegar o mano, né Eu sempre sou o mano Nossa, eu peguei o mano Ah, não, eu peguei mink Caraca, eu peguei mink Olha, tem profissão agora também Eu peguei tritão Caraca, que da hora Tem randão frute Tem randão frute Que? Tem randão frute Tem gaste aqui nessa rada, mano Tem? Tem aqui, ó Nessa casinha que alguém conseguiu spawnar de alguma forma Eu? Eu também Eu? Eu? Eu spawnei assim Deixa eu ver É aqui no Shanks, é no Shanks Eu também, eu tô procurando alguma coisa, mas não tem nada mesmo Ah, caraca, que da hora Então, né, mano Ó, tem um Roger aqui também Tem um Roger Tem um maninho aqui Tem um... Tem um geleia aqui, mano Tem um geleia aqui Como assim, cara? Bom, eu só sei só de uma coisa Eu preciso de pegar uma espada agora Ai, né, spawnar é um bagulho em cima da minha cabeça aqui, velho Nossa, quem que foi o gênio? É, quem que foi? Quem que foi o último? Você, né? Ou foi o Shin? Não, eu não É, foi o Shin É, foi o Shin Foi o Shin O Shin O Shin acabou de ser derrotado por um caçador de pirata Nossa, eu sou forte pra caramba, mas o caçador de pirata é absurdamente forte, mano Ó, você Não, mas eu tenho resistência 2 Mano, eu tenho força 2 Não é por nada não, mas eu tenho força 2, vida extra 2 Eu também Resistência à água Ah, não, aí eu já não tenho Pô, esse caçador de pirata tá de brincadeira, né? É meu! É meu! É nosso? É nosso nada, peguei Ah, não Era meu Uh, olha o que ele me deu Aquilo lá pra rando fruit, né? Eu vi Hum, também, sim, 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 sim Mas ele me deu uma katana Agora eu tenho uma katana Dá pra eu ver se aí o que acontece? O quê? Nossa Acabei de ouvir o Totten estourando O cara me destruiu, mano Caraca, é um capitão de pirata, ele me destruiu também É um capitão pirata E não é só isso, não, tá? Ele tem... Ele tem haki GG, né? Uh, perdi meus efeitos tudo E você? Tô morrendo Ah, não, mas é só reequipar a rata É... Não, não Ah, não É outro negócio aí Bom, eu vou treinar aqui pra ficar forte E vejo vocês assim Uma anoitecer Essa atoa aqui é muito irada, mano Eu tenho que descobrir como que eu treino com... Ah... Cara, eu sei como é que eu leto a Ronald Fritz Eu sei que eu tenho muito dinheiro Olha, mais uma medalha Eu sei que eu tenho muito dinheiro Tipo, derrotando esse... Aquele pirata, o Hunter Que eu encontrei no início Ele já me deu dinheiro pra caramba Valeu a pena ser... Ser Balth Hunter Que eu já peguei muito dinheiro logo de início Eu acho que esse dinheiro vai ser bem útil Mano, é sério mesmo que você vai ficar tentando me roubar o tempo todo? É, claro Você me... Você fez o... Né? Devolveu as coisas pros... E você me roubou? Eu não te roubei Você me roubou? Você me roubou? Oh, e aí? Tá desagarrado Tô brincando, tô brincando, tô brincando Qual foi, qual foi, qual foi, qual foi Qual foi? Qual foi o caramba Bom, eu preciso de pegar... Opa Será que isso aqui serve de algo? Se serve, não é notável Se serve, não é notável, não Eu quero tentar dar uma roletada em Ronald Fritz Tem um gato de Ronald Fritz Eu quero muito tentar roletar o Ronald Fritz Eu quero ser muito idiota Agora eu tô com 60 pranks Mano, o que você quer comigo, velho? Nada, eu te dei um presente Você me deu uma medalha? Tá Esse Pirate Hunter spawna... Ah... Ah... A todo momento Ele vai ficar spawnando um bagulho pra mim caçar, velho Caraca, isso é muito bom Porra, isso é muito útil pra mim ficar forte Eu já tenho 60 e poucos... 60 não 52 fragmentos já aqui Tem um Rayleigh aqui Ah... Ah, legal Se eu derrotar ele, talvez... É que antes de derrotar ele, eu tenho que pegar uma fruta, né? Pra não ficar mais forte Mas acho que se derrotar ele, eu consigo pegar alguma coisa útil também Deixa eu experimentar fazer uma crafting e... converter... Oh, eu tô do Katana Legal Converter tudo já Pronto Tá, eu tenho uma bolsa de... eu tenho bolsa de notas Até onde eu vi ela é o... você conversa com o Shanks Olha, tá filtrando Posso testar a sorte três vezes Tá, vamos nessa Uma Meu Deus, o que que... E a melhor noção Duas Três Eu entendi muito bem qual foi a boa Ah! Ah, tá, agora entendi Ela é uma fruta mítica Caraca! Nossa Senhora! Oh, mas nos outros dois eu não peguei em nada Não, mas eu peguei uma na mítica, né? Olha, um pôster de pirata capitão Eu não sei em que muita coisa que faz, mano Opa! Tá bom Legal Os poderes da mocha devem ser bem fortes, mano Eu vou testar contra você Vem cá Tipo, se eu derrotar você, velho Talvez eu ganhe muita coisa pra ficar forte, eu acho E nossa, isso aqui dá um stun muito... muito duradouro, velho Caraca! Nossa, a mocha é muito bonitinha E ela é muito boa também pra PVP É, eu não sei se o Ray é derrotado Mas se ele for derrotar, velho, tipo Mano, eu sei que eu vou ganhar muita coisa se dropar dele e algo, velho Isso aqui funciona como tapa Caraca, isso aqui é absurdo, na moral O complicado é derrotar o Rayleigh Mas quando eu conseguir derrotar ele, mano Nossa, eu tenho certeza que o bagulho vai ser muito bom Opa, algum deles dropou algo ali Foi derrotado, eu acho Dropou XP É, dropou XP pra um caramba Ah, não, 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 calma Só que o drop dele ficou embaixo da terra Vou ter que derrotar o outro também Derrotei Ah, ele dá o próprio fragmento de haki Nossa, com isso aí eu peguei coisa pra caramba E ele upou muito level Calma, agora eu posso conversar com ele de novo E aproveitar pra conseguir o haki Sobrou 30 Nossa, é 32 Falta muito pouco, então Calma aí, deixa eu ver o bagulho Legal, dá força e resistência Ainda tem 18 lockbox pra abrir também Dá pra eu ficar mais forte E o haki Pelo que parece, ele dura um tempo inimitado Calma, eu posso tentar derrotar tanto Nossa, eu tenho muito Rayleigh Eu posso derrotar tanto outro Rayleigh Quanto eu posso, tipo, só derrotar um pirate hunter desse aqui Que agora eu tô bem mais forte Tipo, agora eu tô muito mais forte É Peguei 30 fragmentos de haki Com isso eu faço dois e pego um outro haki Tá todo mundo aqui Vocês roletaram fruta? Roletamos, roletamos Peraí, como é que você já tá de haki? Mano Mano, é fácil Só fazer missão hoje Eu vou pegar o meu também É bem fácil, mano Tipo, não por causa da missão Mas por causa de uma outra coisa que eu fiz O que você fez? É, parecido com uma missão Mano Legal Revele seus segredos Revele aqui, né Revela meus segredos Nem ferrando Vou pegar agora meu outro haki Já anoiteceu A partir desse momento A partir desse momento A gente é inimigo, mano Vocês estão ligados disso, né Falou então Eu não quero beber agora, não É, então A gente é inimigo Eu tenho mais algumas luck também pra quebrar Quebra aí, quebra aí, quebra aí Tá tentando me roubar, mano Olha só o que eu tenho E aí, e aí Tá, beleza Já eliminei o Shin Já Mas esse cara vai aprender a nunca mais me roubar, mano Nossa Ô, o bagulho da mochi mais forte do que eu pensava que era É muito forte Muito forte mesmo Muito, muito forte Se eu pegar qualquer pessoa num combo de mochi A pessoa é derrotada Tá vendo, cara? Aprendeu a nunca mais me roubar, né Agora Vamos pelo menos baterar com frutas Cara Você tem alguma fruta? A gente pode, claro Deu muita chance Você acha que vai sobreviver a mais de um combo? Não sei Posso tentar É, da última vez a gente ajudou muito Mas a gente, claro Pode baterar com frutas Quando quiser Pronto? Não, mas bora lá Vai Vamos Que isso? Que fruta é essa que você tá? Nossa Não nem descobri que fruta era Mas, meu Deus Deve ser muito ruim Cara, era muito Nossa Caraca O meu mochi dá dois dessa? Urra Caraca O mochi é muito Muito, muito boa Tá, eu termino de quebrar minhas lucks Só que eu não peguei nada de muito útil Eu peguei um machado de afiação 3 Só que ele tem 10 É a mesma coisa que minha double katana E eu tenho também o haki do observação Só que eu não sei como usar Eu vou pegar um cartaz Vou sumonar um desse E vou descobrir como é que é Vai, vem Me ataca Nossa É Bem inútil aqui De observação aqui, né Porque ele literalmente Sabe me teleportar de lugar Só que o tempo pra ele voltar É tão demorado Que não vale a pena Agora pra derrotar Oxi Não tem demote Ah não É um leopardo Bom, eu também posso fazer As outras missões Pra ficar mais forte Aliás, minhas missões Dão muita coisa Só que Por enquanto pra mim Elas dão muito fragmento Só que Sailor ataque Que? Bom, vamos nessa Eu vou atrás Agora pra derrotar os próximos Kratos Eu sou mink, cara Eu sou muito rápido, mano Kratos e Tenshi Eu tenho que achar um deles Tenshi saiu correndo Porque ele falou que não tava Prontando pro PVP Mas o Kratos Não vindo até agora Cara, as missões facilitam muito Mas por ter muito NPC por aí A missão pra mim Tipo não é algo tão importante Deixa eu ver Será que alguém passou por aqui? Não tem nenhum bloco pra cá Nem sinal de pessoa Acho que não Realmente acho que não tem Ninguém pra cá, cara Não, acho que não tem Ninguém pra cá Esse bagulho da multi Dá mais dano Tá, eu não sei se dá mais dano Não dá nem mesmo Só o hack da observação Que não vale nem porcaria nenhuma Tipo o bagulho da multi Ele é bom só pra dar combo Cara, a multi é muito boa Pra PVP Tipo muito, muito boa mesmo A não ser que todo mundo Tenha uma vida muito alta Eu derroto todo mundo com a multi Muito rápido Deixa eu testar uma coisa Parece de otis Testar isso aqui Parece Só que eu vou precisar De saber disso pro PVP, né É, foi de otis Foi bem... Foi muito burrice mesmo Realmente Tipo, pô Era meio óbvio Que a Devil Fruit Ia me arrastar por nada, né Poxa Não faria sentido se não Mas eu pensei que a Adam Poderia estar quebrada Agora eu tenho que ir atrás Do Kratos e do Tereba Onde que eles estão? Cara, ali é o Shin Beleza Isso eu tenho certeza Ele tá ali Que ele tá olhando, né Já foi derrotado Mas... Opa, XP Ah... Achei 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 Um, então Mas eu entendi É, demorou pra mim Achar alguém, né Pô, sabia que eu tô Com o seu terror? Como é o terror? É, Magma? Ah, Arta de Dog, mano Que terror o quê, mano? Você tem algo melhor que isso? Tenho Só que, infelizmente, ela é ruim Ué, como assim? Eu tenho, tipo, a Ito Só que, tipo, opo Tem que eu separar um pouquinho Cara, eu tô querendo batalhar, mano Não sei, você Tô com a Ito Só que ela dá dano de queda, mano Uma pena pra você, mano A minha morte é bem boa, tá? Quando... Se você cair no combo Você tá muito ferrado Já vou lá te avisando Aham Então... Gaiola Olha tua gaiola aí Você diz Vai, minha gaiola? O que é isso? O que você faz? Tá com a aqui do rei? Não Isso aqui é da morte É que ela é bem roubada, meu Toma Peguei Ah, tá Falei Ela é bem roubada mesmo, cara Cadê o Kratos? Agora que a Tereba já foi Cara, ela é bem roubada Oxi Que que... Ué Nossa, deu pra ver de longe isso O Kratos tacou o cara pro alto Ou o quê? Eu não, eu não Foi ele que se tacou E aí, Kratos? E aí? Que isso, cara Nem comecei a batalhar contra você Você já vem com isso aí? Ah, tu tá caope? É Aham Deve ser bem inútil Mandar bem real É só eu sair da room Você deu de boa? Aham, sim Eu só... Eu só fingi Eu só fingi que nada aconteceu Eu ia sair da room E agora eu vou te derrotar Nossa, mano Essa dúvida é chata Que nem... E OP? Vai, mano A OP não é Cara, a OP é muito pai O cara já saiu da room O que? Mano, você ganhou, né? Quer tentar um PVP Todo mundo com mais vida? Como eu ganhei Eu posso fazer isso Vamos, vamos Vamos com mais vida Porque eu quero que depois Você testa a Ito, mano E aí, todo mundo pronto? Agora tá todo mundo com uma vida a mais Eu acho que tem mais PVP Se vocês perderem rápido pra mochi Significa que a mochi é muito roubada, mano Não, não vou perder rápido, não Vai Um, dois, três E valendo Agora eu quero batalha Vamos nessa Nossa Cara, mas essa OP é bem inútil Nossa, 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 nossa Que isso? É, aí Minha Bárbara não me engana na época Nossa Caraca Caraca Foi um compo, mano E aí, Kratão? Não, não Kratão, não Suave, Kratos Ah, mano Que fruta chata, véi Ela é incrível, né? Olha só E o Shin foi de boca também Pra ser derrotado junto Tem que fazer, tem que fazer, mano Opa, vai vir mais uma Relaxa Ô, tira daqui, véi Ah, você tá preso? Ah, mano Ô, não dá, não dá Não dá, não dá Eu tirei muito dano Cara, deu Tipo, três barras Mano, você Tipo, você deu um ataque Eu perdi seis Então Mano, se eu só Acho que minha rune É bem paia A multe é muito absurda Nossa, o cara pegou uma barra Meu Deus Me derrotou o Tereba Me derrotou o Tereba Ainda mais uma barra Meu Deus do céu, cara Você vai fechar uma coisa Olha aqui, Silvio Ah, mano Era pra acontecer alguma coisa Era pra acontecer alguma coisa Ah, mano Eu achei que você pegou Uma das piores Mano, eu preciso Você acha? Ah, sério? Eu tô tão feliz com a minha mocha Eu não vou testar a Ito, não Mano, olha isso aqui Olha isso aqui Eu vou te mostrar, então Nem precisa pegar Eu gosto que você fica inconformado Quando você perde, mano Eita, Pou Que merda fez Ah Cara, eu acho que você não sabe Controlar o Fly Porque eu vi você Vando devagar Mano, eu juro Juro O Fly não dá, mano Eu tenho que Tipo assim Quando eu estiver quase caindo Eu tenho que ativar o Fly E eu fico muito vulnerável, mano Então o Fly é horrível Ah, bom Ainda bem que eu nem Tentei usar o Fly de nada E ainda tinha esse braço de mochi Olha só Da hora É forte, né, mochi?